Fala galera, bom dia. Já orou hoje? Já falou com Jesus hoje? Ainda não? Então, ainda dá tempo, ainda tá na hora, pode chegar, pode se enxergar. Se você não conhece Jesus, procure saber quem ele foi, faça uma oração, pede pra ele entrar na sua vida, entrar na sua mente, entrar no seu coração, que você vai sentir, vai sentir a presença, a presença do Espírito Santo. Mas também se não sentir, tem pessoas que não sentem, mas ele existe, Deus existe. E é isso aí, bom dia, ainda tá em tempo de orar, de entregar seu caminho nas mãos de Deus, sua vida, né? Porque com Jesus já é meio difícil, temos que matar um leão todo dia. Imagine sem Cristo, imagine sem Deus, como é que é, como é que é as lutas, né? Porque com Deus eu acredito que é mais fácil, porque eu oro, eu busco a Ele, e consigo vencer com mais batalha, vencer as coisas, montar, vencer a vida, entendeu? Então é isso. Temos que orar, pedir a Deus, né? Fazer alguma coisa, entregar nas mãos de Deus, botar Deus na frente, de tudo que a gente for fazer, orar, né? Não sair fazendo as coisas precipitadas, fazendo o que quer. E é isso. Se você não conhece Jesus, ainda dá tempo, ainda dá tempo de você conhecer, né? Deus te atende, Deus te escuta, Deus, neste momento, tá fazendo várias coisas, né? Ele é nosso Pai, Ele me conhece, sabe o que tá dentro do nosso coração. Aí, às vezes, você pensa, ah, eu tô pensando, Deus sabe o que eu tô pensando, mas não. Ele quer que você fale, Ele quer que você ore, Ele quer que você peça, Ele quer que você se renda, né? Ele quer que você adore. E muitas pessoas boas, elas acabam, assim, se existe céu, inferno, muitas pessoas boas acabam indo pro inferno. Pessoas boas também vão pro inferno. Por quê? Porque não entregaram suas vidas pra Jesus, não aceitaram Ele como seu único salvador, né? E tem pessoas boas, fazem doações, fazem tudo, mas é só ela e as doações que ela faz. Elas não têm um Deus por trás, não aceitam Jesus, entendeu? Então, acho que o primeiro passo que você tem que dar na sua vida é aceitar Jesus, conversar com Ele, né? E é isso que eu falo, porque a vida é difícil. Então, Deus existe, Deus já me deu vários livramentos, até de moto. De moto eu já tive vários livramentos. Na hora assim, eu falei, Deus, me segura. Eu tava, acho que a 120 ou mais na moto, eu estiquei meus pés pra trás, a moto começou a balançar. E na hora eu lembrei de Deus, assim, eu pedi, a moto foi parando. Eu ia sofrer um acidente, tava eu e um amigo meu. Na Avenida Brasil, indo pra Mano Garativa. Aí, eu já tive um livramento quando eu era bebezinho, no colo do meu tio. Cara, Deus existe e é tremendo. Se você não sente a presença dEle quando você ora, um dia você vai sentir e você vai ficar impactado. Então é isso, galera. Bom dia, bom trabalho aí. E lembre-se, Deus existe e Ele quer falar contigo, Ele quer cuidar de tu, quer cuidar de você. E é isso aí. Mais pregações depois com o Pastor Lelepo.